Pessoal, vou comentar rapidinho sobre as pesquisas que saíram aqui hoje da Quest. A disputa em São Paulo continua embolada, o Nunes tinha 24, agora continua com 24, o Boulos tinha 21 e subiu pra 23, e o Marçal, ele tinha 23 e caiu pra 20. Bem, esses aí são os personagens que estão disputando, tá? Os outros ali são secundários, já a distância tá muito grande. O Datena, por exemplo, subiu com a encadeirada, ele foi de 8 pra 10. Mas é meio irrelevante, assim, né? Porque ele precisaria mais do que dobrar as intenções de voto dele pra entrar na disputa. Então, me parece que a candidatura do Marçal começa a fazer água. Aqui no Metrópolis, por exemplo, o Igor Gadelha até pergunta o que Marçal pretende fazer para reverter resultado ruim nas pesquisas. E aí no texto ele diz que ele vai radicalizar ainda mais, pra chamar mais atenção. Mas essa estratégia, eu começo a perceber que ela tá esgotada. O pessoal meio que cansou já das palhaçadas, etc. E, como ele não tem tempo de TV também, eu vejo que ele tá em maus lençóis. Bem, só pra fechar esse comentário das eleições de São Paulo, acho que a Justiça sobretudo tomou a decisão errada, tá? Justiça manda Marçal tirar do ar vídeo acusando o Nunes de agredir a esposa. Olha, há um boletim de ocorrência do Nunes, da esposa do Nunes, por agressão contra o Nunes. Isso existiu, esse boletim foi confirmado pela Polícia Civil de São Paulo. Então, quando a Justiça manda tirar isso do ar, você tá sonegando uma informação importante para o eleitor, tá? O eleitor tem direito de saber disso, que esse sujeito teve um boletim feito pela própria esposa. Bem, mas seguindo aqui, eu quero falar agora da corrida pra prefeitura de Belo Horizonte, que é a outra corrida que tá bastante apertada esse ano. Bem, o Mauro Tramonti subiu um ponto, foi de 27 pra 28. O atual prefeito continuou com 20. E o candidato do Bolsonaro subiu mais dois pontos. Agora tá com 18, tá tecnicamente empatado. A disputa é essa, os candidatos da esquerda mesmo, eles estão muito pra trás, né? A Duda Sáleber na casa de 10 pontos e o Rogério Correia continua com 5 pontos. Acho que tá vendo aqui, sendo bastante realista, se a esquerda não fizer um voto útil no atual prefeito, tá? No Ford Noma, a gente tem uma chance muito alta de ter um segundo turno de dois candidatos bolsonaristas, tá? O Tramonti e o Bruno Engel. Bem, e aí, pessoal? O último assunto que eu vou tratar nesse vídeo é a questão do que aconteceu ontem, né? O Flávio Dino deu uma decisão falando que o governo pode liberar, gastar pra combater as queimadas fora do arcabouço fiscal, tá? E aí o governo então falou, olha, então eu vou gastar 550 milhões pra combater as queimadas, tá? E isso vai ser contabilizado fora do arcabouço fiscal. Então foi um dinheiro que foi liberado, o governo não precisa nem de buscar autorização lá no Congresso. E aí veio uma choradeira hoje que eu fiquei impressionado, né? Editorial na Folha de São Paulo, gasto emergencial não pode ser banalizado. Canetada de Dino do STF autoriza despesas fora dos limites orçamentários e tal. Medida deveria ser mais criteriosa. Ou seja, o próprio título já diz, né? Qual que é a intenção deles. Gasto emergencial não pode ser banalizado. Ou seja, as queimadas são, portanto, uma questão banal. É o que tá implícito nesse título. E eu vi também, aí o cara lá aliado do Arthur Lira, que foi o relator do arcabouço fiscal na Câmara, também deu um xilique lá, falou que isso aí vai afetar gravemente as contas públicas do Brasil. Pessoal, só pra botar em perspectiva. Só nos últimos anos agora, passado recente do Brasil, tá? O governo liberou 743 bilhões de reais fora do teto de gasto do governo. Isso aqui, pessoal, é um valor que é 1.500 vezes esse valor aí que o Flávio Dino liberou agora pra combater as queimadas. Ou seja, o valor das queimadas é nada, perto do que foi gasto recentemente. Bem, e tá aqui, já 2022, o Congresso, inclusive, essa turma toda tá cajado, né? Ou esse aliado do Arthur Lira, o próprio Arthur Lira, liberaram, para o Bolsonaro, gastar 300 bilhões de reais no ano das eleições. A única finalidade disso aqui era a reeleição do Bolsonaro, tá? E aí não teve esse chororô todo. Ontem, também, lá na CNN, um chororô sobre essa liberação de dinheiro pra combater as queimadas. O governo assinou medida provisória liberando cerca de meio bilhão de reais pra combater incêndios e queimadas. O dinheiro tinha sido autorizado por um ministro do Supremo, Flávio Dino. Numa jogada bem-vinda pelo Executivo. Nessa jogada, o Judiciário disse que essa grana não conta pra efeitos de equilíbrio fiscal. Ou seja, é uma licença pra gastar, já que no orçamento não havia mais espaço. Ex-Druxulo, que o ministro do Supremo, agora digo que está ou não está no arcabouço fiscal, mas o chefe do Executivo e o seu ministro da Fazenda não pareciam sentir qualquer constrangimento. Ao contrário, davam a impressão de satisfação, com o Judiciário se metendo ao Executivo, pois assim, não precisaram ir ao Congresso pedir a abertura de crédito extraordinário para combater queimadas. Na verdade, na questão das queimadas, o Supremo está dando cobertura por uma prática recorrente do Executivo. Alguns chamam essa prática de atalhos fiscais. Outros preferem chamar essa prática de contabilidade criativa. O resultado é o mesmo. É dar um jeito de driblar as amarras fiscais, que já são frouxas. A necessidade de mostrar serviço diante das queimadas virou um problema urgente de imagem para o governo. A contabilidade criativa também vai virar problema. Só vai demorar mais um pouquinho. Ou seja, não, está tudo errado nesse comentário. Ou seja, não tem nada a ver. O arcabouço fiscal não vai acabar por causa de 500 milhões de reais. 500 milhões é totalmente insignificante. Para o orçamento do Brasil de 2 trilhões de reais e etc. Olha aqui, e eu ainda coloco aqui para vocês que é curioso esse chororô todo sobre os 500 milhões que o Dino liberou para a queimada fora do arcabouço fiscal em um dia, hoje, que a Selic vai ser aumentada. É uma decisão que custa por ano, esse aumento, essa canetada que vai ser dada hoje pelo BC vai custar por volta de 25 bilhões de reais por ano. Então, para gastar 25 bilhões... Caladinho, o William Wack não falou um ar sobre isso ontem. Agora, para... E gastar de uma forma duvidosa, porque a inflação em agosto, a gente teve deflação. Eu até comentei isso com vocês, uma coluna do Valor Econômico detalhadamente explicando por que esse aumento é muito duvidoso, a justificativa dele, sendo que o próprio mercado avalia que a economia do ano que vem não vai crescer nem 2%. Ou seja, o próprio mercado avalia que a economia do ano que vem vai estar fraca. Então, para que o governo precisaria de subir a taxa de juros para desaquecer mais ainda a economia, ainda gastando 25 bilhões de reais. Então, essas são coisas. E que, você veja, não teve editorial da Folha para comentar isso, não teve nada, não teve editorial do William Wack na CNN. Bem, o comentário mais sensato mesmo, pessoal, foi o da Miriam Leitão. Ela soltou um texto hoje de manhã dizendo, olha, queimados, é preciso mais dinheiro, mais punição e mais investigação. Se o Congresso quiser lavar as mãos, que responda por isso. Simplesmente isso. E ela faz a crítica devida àquele comentário cretino que o Pacheco soltou ontem. Para quem não viu, o Pacheco falou que é. Populismo legislativo subia as penas para quem coloca fogo em vegetação nessa época. Olha, a pena é muito baixa. Dá no máximo, acho que, 4 anos de prisão e que ninguém pega, porque aí é convertido para serviços comunitários e tal. É um absurdo isso aqui, pessoal. Essa pena aí precisava ser no mínimo uns 15 anos, 15 a 20 anos, porque uma pessoa que bota uma queimada dessa, são pessoas que têm câncer, morrem por causa dessa fumaça. Isso é um genocídio que está sendo feito. Isso aqui, quando você olhar em questão de 10, 20 anos, o impacto que essas queimadas têm na expectativa de vida do brasileiro, isso aqui é um genocídio com a saúde da população. Pessoal, como já é de costume, para a gente fechar esse vídeo, eu tenho anunciado isso. Caso você precise de uma oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de apostas, não é porcaria nenhuma, isso aqui é trabalho mesmo, para ganhar dinheiro de verdade. Se você estiver precisando e tiver a curiosidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bem, dessa forma eu termino o vídeo agora, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, está aí a nossa chave Pix na tela e a gente volta em uma próxima oportunidade.